Por volta das 18 horas da última segunda-feira, o nacional Vitor Matheus Lima Rocha, juntamente com outro meliante, que não foi identificado, estiveram aterrorizando os moradores da Nova Carajás. No final da tarde, a dupla roubou uma motocicleta no bairro. Segundo informações, minutos depois o veículo acabou sendo recuperado. O acusado foi pego pelos moradores do bairro Nova Carajás, enquanto seu comparsa conseguiu fugir do local. A vítima, que preferiu não se identificar, relatou o ocorrido. Eu estava em casa, descansando, que eu tinha acabado de chegar do serviço, aí quando recebi a ligação, minha esposa me ligando, que ela tinha acabado de ser assaltada, aí rapidamente eu saí, aí quando eu dei perto de casa, eu encontrei uma viatura da guarda municipal, eu acionei eles, aí eles passaram o rádio para a guarnição, aí só quando eu cheguei lá perto do local, onde ela já estava, já tinha guarnição, já estava rondando por ali, patrulhando. Aí quando nós estamos lá conversando, já chega um rapaz lá dizendo, já tinha capturado o rapaz. Foi ligeiro, foi questão de dez minutos. Tem uma vítima, teve uma mulher que viu e saiu em perseguição deles, aí começou a gritar o ladrão, ladrão, aí graças a Deus consegui recuperar meus bens e materiais. Após ser pego pelos moradores do bairro, Vito foi levado ao hospital municipal pela guarnição da PM e logo em seguida para a vigésima seccional de polícia civil de Parauapebas. Foi apresentado na delegacia junto com o acusado, uma faca e a motocicleta, que o mesmo teria roubado. Foi apresentado na história.